Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, como dar bolt usando essa placa-mãe da Positivo, que é uma pós-PIG41BO, uma versão 1.0. Vou estar ensinando para vocês como a gente dá bolt nessas máquinas, tá bom? Bom, lembrando que existem técnicas, ou seja, se esse HD estiver com um sistema operacional em 2.10 e você quer colocar um sistema inferior, eu vou ensinar para vocês também o macete como é que deve fazer, tá bom? Caso precise, tá bom? Caso não precise, vocês não precisam fazer, tá? Vamos lá. Vou pegar a máquina aqui. Vou pegar a modelo. Bom, aqui é a pedra de boot, tá bom? A máquina está com um dos 10, tá? Vou pegar o HD, eu desabilitei, porque está com um dos 10. Você vai fazer esse procedimento, vai colocar o Z, né? O boot tem que desimprimir, salve, edit, pronto. Agora é só לפa e ao monte, tá bom? E aí 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 Então, tem problema nenhum, pessoal. Preciso desabilitar, tá bom? Preciso desabilitar para ficar mais. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pessoal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.